Gente, se você assistiu o meu vídeo anterior a este, aqui o meu banheiro, o box, né? E limpa direitinho, gente. E olha que eu já tomei banho, entendeu? Ó, nem grudou a gordura do meu primeiro banho. Nem sujou ele, ó. Bom mesmo aquela misturinha, gente, que eu ensinei pra vocês, que minha colega me ensinou. Ó, que viu na internet também. Vale a pena, vai lá assistir o vídeo, gente. Como limpar box. Limpa mesmo, ó. Aqui no canal. É um vídeo anterior a esse, gente, que eu postei hoje. Doite da quarta-feira, gente. Até que eu tava aqui aguando minhas plantinhas, porque eu tô trabalhando dobrado. E de madrugada eu tenho que sair, às vezes, bem correndo. Olha o tanque, essa aqui tá crescendo, essa comigo não é minha. Pode ficando bonita, né? É, mas eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Olha a íris da praia, gente. Ela só floresceu aquele dia, que eu mostrei pra vocês. Tem vídeo aí no canal, né? E agora tem aqui, ó, outras florzinhas que vão abrir, acho que amanhã, ó. Olha como ela é delicada, gente. Ai, e ela floresce só uma vez por ano. Agora é de noite, ó. E depois eu mostro pra vocês quando ela aparecer aqui toda florida. Íris da praia, chama essa plantinha aqui, gente. Floresce poucas vezes no ano, tem que mostrar. E aqui embaixo tem uma 11 horas. E aí, ó, é pó de café que eu coloco. Café é aquele que você faz, que tá caro demais. O pó... Era um lagarto. O pó eu coloco na planta, igual eu fiz ali, ó. Viu? Pó de café também, ó. Até depois. Aí vocês viram no meu vídeo, quando eu mostrei o quadro, né, gente? Que eu comprei isso aqui, pra eu colocar essa farofa aqui, que eu gosto. Certo? Certo? Que não tinha uma vasilhinha pra ela, agora tem. Que é essa farofa que a gente fez aqui. Comprei lá no Mundo das Utividades e custou 4 reais. Vou despejar aqui dentro agora, gente. Aí coube certinho. Nossa, parece que foi feito. Olha o tamanhozinho certinho, Jesus. Eu acho que nunca comprei uma coisa tão tamanho certinho, ó. Jesus. Isso aí, gente, ó. Pretinha, os Pequi. É onde vem o gosto do Pequi. 4 reais custou, viu, gente? Na loja Mundo das Utilidades, aqui em Brutal, Minas Gerais. E aqui eu estou jantando. Vou abrir aqui. Vou abrir aqui. Hum... Certinho, né? Sem medo que eu queria. Aí! Agora eu vou jantar, gente. Músculo, arroz e essa farofinha aqui, ó. Ainda bem que deu certinho aqui, ó. Ah, gente, olha isso aqui. Eu tinha perdido meu brinco no dia que eu fui lá comprar o quadro, mas agora achei e consegui achar. Esse brinco aqui eu comprei da Jequiti. Quando a Jequiti vendia ainda que tinha essas coisas em 2014. Fiquei com uma dó no meu coração, comprei o quadro e perdi o brinco. Mas achei o brinco. Só não achei a tarraxinha. Ainda bem que eu tenho outras tarraxinhas ali. Vou jantar agora, gente. Já amanheceu. Agora é outro dia, gente. Estou em casa. Estou no meu horário de almoço. Vou ali mostrar pra vocês aquela plantinha. A íris da praia que eu mostrei ontem pra vocês, né? Então é isso. Vou mostrar ali. Dia já amanheceu aqui. Claro, né? Já é... Vai dar meio-dia, onze e pouco. Olha como ela é bonita, gente. A íris da praia ela se chama. Floresce poucas vezes. Uma vez por ano, praticamente. E a minha sempre, ó. Sempre no final do ano. Linda, né, gente? E ela é uma folhagem. E essa aqui também, ó. Esse Líris da Paz aqui cheio de botão agora que vai dar, ó. Até que ele demorou. Cheio de botão, hein? Olá, gente. Voltei. Agora eu tô um pouco mais descansada que eu dei um cochilinho hoje no meu horário de almoço, gente. E aí tô melhorzinha um pouco, certo? Eu tô trabalhando dobrado. Eu estou... Cobrindo umas... Uns dias que a minha gerente não pôde ir. Então eu estou nos dois horários. Este é o meu horário de almoço. Quer dizer, fim do meu horário de almoço. E agora eu vou voltar lá pro meu serviço. Falar aqui uma coisa pra vocês, gente. Antes já tava meio mascaradinha assim que não era racionamento, não. Mas agora já foi oficializado. E aqui na minha cidade agora tem um racionamento de energia. A partir... A partir do dia primeiro, eu acho. Tá lá marcando. Tem um aviso lá. Pra todos os bairros. Inclusive tem um bairro aqui na minha cidade que está sofrendo bastante com isso, gente. O Francisco Moron. Hoje tinha até uma manifestação lá por falta de água. Entendeu? As pessoas há dias já sem água. Gente, uma barbaridade. Um caso sério mesmo. Fora de brincadeira, viu, gente? Enfim. E agora tem um racionamento de água aqui na minha cidade. Tem as horas certinhas pra água chegar até a sua casa. Que coisa triste, né, gente? Mas não chove, né? Eu não sei nem o que falar, né, gente? Mas é isso. Vamos economizar água, gente, tá? Vou pentear aqui o meu cabelo. E agora acabou o meu horário de almoço. Tá na hora de eu voltar pro meu serviço. Aqui o cachorro. The Dog's Cat. Esse cachorro é um gatinho. Hein? Tô sentindo o fedor do xixi daqui, Vegas. Olha os dentes dele. Eita! Tchau, 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 tchau Tchau.